Oi gente, tudo bom com vocês? Bora lá para um provador e um tour aqui na Dona C&A com muita novidade de saldo! Olha só, vocês adoraram aquele vídeo que a gente fez andando pela loja, bem sem edição, bem vida real mesmo, então hoje vai ser a mesma coisa. Eu estou aqui na C&A aprovando um looks. Produção, mostra lá o que tem de saldo. Já tem muita coisa em promoção. E gente, maravilhoso que o cupom, que é o código de consultora Aline e o cupom MINHA20, está pegando em remarcado também, acima de 349. Se você não vai gastar tudo isso, só coloca o cupom, o código de consultora Aline e o cupom presente no app, que aí ele dá 12% sem valor mínimo. Mas se for gastar acima de 349, vale a pena colocar o MINHA20, que é 20%. E aí, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, olha essa parede. Se não é a minha cara. Tudo neutro. Não, sério, está muito maravilhoso. Eu já peguei essa calça, que ela está bem bonita, daqui a pouco eu vou mostrar no corpo para vocês. Essa aqui está 169, estou falando preço cheio, tá? E aplico o cupom. Essa blusinha aqui eu gostei. Está sempre, está bem alta, na verdade, né? Esses furadinhos, ó. Tem essa aqui, que está 99 reais. Tudo que eu falar é preço cheio, tá? Essa aqui está 129, essa eu tenho, gente. Ela é perfeita, com um top embaixo, fica linda. E tinha acabado, mas voltou agora no site. E aí, gente, olha, shortinho. Olha como é fácil ser elegante no verão, né? Olha que lindo. Esse shortinho bem de linho, né? Quando você for colocar alguma peça, né? Procurar peças para o verão, sempre tente focar em peças com tecido, com fios naturais, né? Linho, algodão, toda essa pegada mais natural. Até uma viscose, que não é um fio natural, mas é um próximo lá natural, que não vai deixar o seu corpo esquentar muito. Aí, gente, olha, essa calça mais blusa furadinha. Essa blusinha 159, essa calça 159 também. Gente, eu peguei esse top. Agora que eu olhei exatamente agora, ainda não está no aplicativo, mas assim, tomara que quando esse vídeo sair, ele esteja. Olha que lindo. E tem o branco dele também, que eu peguei. Então, aqui eu peguei isso. Ah, aqui, ó, uma blusinha básica. Eu amo essas blusinhas. Peraí, que essa aqui está com um fiozinho aqui na frente. Eu amo essas blusinhas. Gente, 49 reais. Sabe aquela blusinha que vai, que fica, além da cor ser legal, né? Para ir com tudo, assim, dá para ir com tudo embaixo, sabe? Se você colocar essa, essa blusa embaixo dessa furadinha aqui, vai ficar legal. Muito lindo, gente. Dá para fazer um look aqui, ó. Então, aquela blusa básica. E eu gosto muito do tecido dela, que é poliamida. Eu acho muito gostoso de usar. Aí, a gente tem o body na mesma pegada. Aqui tem bermuda, gente. Bermudinha, ó, que vocês amam. Bermudinha é... É bermuda. Será que eu pego uma? É que, gente, eu não sou muito fã de bermuda para mim, sabe? Meu gosto, pessoal. Eu gosto, eu sou viciada em calça. Mas eu vou pegar uma só para vocês verem aí. Ela tem elástico atrás. Essa aqui está 119. Aí, aqui, ó, produção. Olha que lindo esse look. Bem verão também, né? Essa aí blusa. Achei bem bonito também. E aqui, gente, do lado, tem uma blusinha que é campeã de vendas. Eu vou até pegar uma campeã de vendas da minha lojinha da C&A. Que é essa blusa básica canelada. Que tem várias cores também. Ela está R$ 39,00. Essa aqui já não é aquele tecido. É diferente daquele tecido da que eu mostrei para vocês. Aquela é poliamida. Esse aqui é mais um tecido poliéster com elastano, tá? E aí tem todas as cores, ó. Preto e branco. Gente, fica muito legal. Apesar de ser uma básica, fica muito legal para fazer um lookinho assim mais interessante. Esse lado, gente, é a parte que fica, aquelas calças que eu sou apaixonada. Aliás, eu sei que vocês vão perguntar do meu look. É da Mindset. Infelizmente, nessa loja não tem Mindset. Mas tem. Por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um lookinho aí para vocês, tá? Aproveitarem que eu sou apaixonada. E esse look, você tem que comprar um tamanho menor, tá? Eu estou com o colete PP e a calça 36. Só para vocês terem uma ideia. Vamos procurar, produção? A calça que todo mundo ama. Ixi, será que acabou? É uma calça pantalona que vocês... Ah, achei! Está aqui, produção. Eu enlouqueço a produção. Gente, sério. Eu sou viciada. Alucinada nessa calça. Eu sou apaixonada. Deixa eu ver se tem a 38. Essa aqui eu uso a 38. Ixi. Só vai ter a 40? Gente, pega a 40. Não tem problema. Sério. Eu tenho todas as cores. Ai. Sai. Eu sou viciada nessa calça. Viciada. Eu queria... Ai, tem azul. Eu não tenho azul, gente. Se tiver 38, eu vou levar. Porque ela é muito linda. Olha, está uma loucura aqui. Mas no site eu sei que tem. Principalmente a preta tem bastante. Gente, essa preta básica. Ela vai com tudo. Olha aqui. A preta tem 38 aqui. No site eu lembro que tinha... Pelo menos eu vi ontem. Tem todos os tamanhos. Gente, com tênis, com salto. Sério. Ela é muito perfeita. E ela é de viscose. E a branca, não tem o que falar, né? Eu sou a louca dessa calça. Ah, e tem a rosa aqui também. Gente, chegaram umas bolsas bem bonitas aqui. Novas, ó. Olha que graça. Essa aqui mais clássica que eu adoro. Olha a cara de rica. E aqui tem umas que eu adoro. Essa grandona preta, gente. Ela é muito chique. E pra quem vai pro trabalho. Pra quem vai na faculdade pra levar computador. É muito legal. Essa marrom também. Tá bem legal. Essa aqui, ó. Tá bem legal. Que ela é um pouco mais casual, né? Ai, gente. Eu sou apaixonada nesse cinto. Sou apaixonada nesse cinto. E tem o preto dele. Aliás, eu acho que eu vou levar um preto. Aquelas, né? É, porque ele vai... Gente... Olha que lindo. Ele vai... Ué! Eu tô louca. Eu achei que eu tinha visto preto. Acho que não tem preto, não. Acho que foi reflexo. Mas eu achei muito lindo. Essa bolsa marrom também tá bem bonita. Vou pegar... Olha a bolsa de praia, Produças. Que legal. Tem essa. Tem essa aqui. Tá bem bonita. Essa aqui de cima. Gente, eu tô lotada já de bolsa de praia. Eu preciso ver... Olha essa bolsa branca aqui. Bem bonita também. Gostei. Eita. Vou levar. Tem aquela pretinha ali, ó. Mais... Chiquezinha. Ah, essa aqui é nova também. Essa bolsa saco. Essa eu não tinha visto ainda. Acho que eu vou pegar também. A louca das bolsas. E bora lá pro provador, que a galera quer ver no corpo, né? Gente, primeiro look aqui. Eu quis fazer um look mais praiano, mais cruzeiro. E eu achei que ficou super legal. Olha só a ideia, a proposta dele, né? É um biquíni. Biquíni. Na verdade é um maiús. Olha que lindo, gente. Que ele é... Ele é perfeito. E ele abre aqui, ó. Aberto aqui do lado. Só que ele é um aberto muito discreto. Também tô usando o tamanho M. E ele vem com bojo. Não fica transparente. Eu amei. E aí a calça branca. Aquela que eu falei pra vocês que eu amo. A minha, o tamanho certo é a 38. Essa aqui eu tô usando a 40. Mas... Teria que ser 38 pra mim. E ela tem elástico aqui atrás. É um tecido de viscose. E tem um bolso que eu amo. A minha proposta é... Pra navio. Porque navio é escuro. Olha que louca. É frio. Então quando você entra, você precisa ter um... Alguma coisa pra pôr em cima, gente. Porque é muito gelado dentro do navio. Aí na piscina tá calor. Aí fica aquela coisa, né? Então eu coloquei essa camisa. Que vai super no verão. Até, gente. Esse look pra passear. Tá maravilhoso, ó. Não precisa necessariamente ser praia, né? Ser navio. E essa camisa eu gostei bastante. Tô usando o tamanho do P.E. E ela tem viscose e linho na composição, tá? Tem 28% aqui de linho. Gostei bastante. Vai com tudo, né, gente? Coloquei havaiana no pé. Só pra vocês verem como ficou. Eu amei essa proposta. E aí as costas do look, ó. Se você acha que pode ficar transparente e tal, usa sim, que é mara. Próximo look, gente. Eu particularmente amei esse look. Olha isso. Calça pantalona. Blusinha. Aquela que eu mostrei. A preta e branca. Olha como ela fica bonita. Olha como dá diferença. Um toque a mais. Podia tá com uma regata normal. Mas ela deu um tchã aqui. Uma elegância mais pro visual. E eu acho que traz uma informação de moda legal. A calça, essa sim é a 38, gente, ó. Como ela veste mais certinho do que a 40. Eu adorei. Aí eu coloquei tênis. Porque esse look, acho que tinha que ser com tênis. Gente, esse tênis é muito confortável. Só que pra mim tem que ser o tamanho maior do que eu uso. Eu sempre uso tênis 36. Pra mim tem que ser... Aliás, eu uso 37 de tênis. Esse tem que ser o 38. Joguei essa jaqueta de brilho. Ai, gente. Ela voltou. Eu tenho essa jaqueta. Ela é perfeita. Eu sou apaixonada. Eu gosto da lavagem dela. Eu gosto do brilho. Eu gosto de tudo. E eu gosto do fato que ela é mais curtinha. E aquela bolsa saco. Que eu tinha mostrado pra vocês. Achei que ficou um look super casual. Mas super arrumadinho. Tá vendo? Não parece que eu coloquei qualquer coisa. Não parece que foi um look sem pensar. Parece que foi um look pensado. E pantalona, gente. Sempre alonga a silhueta, tá? Tudo que alonga, afina. Só pra deixar a dica aí pra vocês. Eu vou mostrar as costas. Ai, as costas do look. Gente, eu tô apaixonada nesse look. A única coisa é aqui. Bom, vamos lá. Fiquei apaixonada. Tá lindo e maravilhoso. Só que a blusa não tinha P. E eu peguei a PP. Só que a PP fica justa pra mim. Teria que ser a P. E não tem. Mas eu vou comprar pelo aplicativo usando o meu cupom. Código de consultora Aline. E o cupom IA20. Porque eu não sou palhaça. E olha que lindo que ficou. Gente, sério. Eu amei real. E é um conjunto de sarja. Então, ele tem o toque de elegância. O corte, né? De alfaiataria. Porém, ele é de sarja. Que traz casualidade. Aqui, se eu tivesse com o P. Ele não ia ficar marcando muito a saia. Tão vendo? Ai, gente, lindo. E atrás, como não tem lastex. Se atrás tivesse lastex nesse top. Gente, meu... Meu Deus, tá doendo. Se atrás tivesse lastex. Eu até acho que o cara é melhor. A saia 38. Ai, gente, que lindo. E aí, o que eu fiz? Montei o look com essa rasteira. Olha que graça, gente. Achei bem bonita. Um bronze, né? E a bolsa clarinha. Eu amei esse look. Deixa eu mostrar as costas. Eu amei o corte dessa saia, gente. Eu achei que ficou tão bonita. Olha só, gente. O look que eu mostrei pra vocês no cabide. Gente, olha que graça. Olha que fresh. Que verão. Tô parecendo a Narcisa. Ai, que badalo. Adorei. Esse top ainda... Bom, nesse momento não tem um... Gente, os links estão na descrição e no primeiro comentário. Dá uma olhadinha aí. O topzinho de baixo. Mas a blusinha de tela tem. E eu achei que ficou muito legal, gente, o look com a saia. Eu amei essa saia. Achei que ficou linda. Gente, outro look com blusa furadinha. E dessa vez eu coloquei embaixo o... Olha o top. Ficou da mesma cor. É o mesmo modelo daquele anterior, só que dessa cor aqui. E, gente, essa blusa, ela é muito grande. Essa camisa P. Então eu achei até legal pra colocar aberta. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí eu dobrei atrás aqui, só pra vocês verem como fica. E depois eu vou mostrar aberta. A calça, gente, é linda. Uma calça lá de leg 38 eu tô usando. E ela é curtinha, ó. Que eu coloquei com rasteira. Tá, tá arrastando um tequinho no chão. Se a rasteira fosse um pouquinho... É... Com um pouquinho mais de plataforma. Tipo aquela que eu tenho da CEA mesmo, de taxa. Infelizmente não tem mais. Que senão eu ia vender super. Não ia arrastar. Mas olha aqui... Gente, não liguem minha unha. Você tá descascando meu pé. Desculpa, não dou tempo de tirar o esmalte, tá? Mas ela é bem bonita, essa rasteira. Eu gostei bastante. E aí eu coloquei a bolsa marrom grande. Eu vou colocar a camisa aberta pra vocês verem. Primeiro eu vou mostrar as costas. Aí as costas do look pra vocês. Gente, olha só, aberta. Eu gostei mais assim. Que eu acho que fica mais, ó... Jogadinho, assim, ó. Até pra colocar em cima de um biquíni, hein? Eu gostei. Achei que ficou bem interessante. Bem minha cara esse aqui, ó. Assim eu gosto mais. Gente, olha esse vestido. Gente, como ele tá vestido bem. Parece que ele afinou minha silhueta. Tô chocada. Que lindo. É um tecido? Parece uma viscosa. Mas depois eu vou confirmar pra vocês. E ele vestiu muito bem. Tô usando um tamanho P. Ai, gente, que lindo. Eu não esperava. Juro que eu não esperava essa beleza. Eu amei. Eu vou mostrar depois as costas pra vocês. Mas, ó, rasteirinha no pé. Tão vendo, ó? Que ele fica perfeito pra usar com a rasteira. Eu acho que até dá pra subir um pouco mais essa alça aqui. Porque a alça é ajustável. Eu adoro que a alça é ajustável pra você ter esse controle, né? De quanto você quer subir. Mas, gente, ele tá vestindo muito bem. Olha isso. Olha isso. A cintura que deixa... Que caimento perfeito. Que lindo. Eu achei lindo, lindo, lindo. Coloquei com a rasteira e a bolsa saco preta. Gente, olha essa bolsa. Mesmo sendo uma bolsa saco, como ela é esse trece... Trece? Trece que fala? Tá bem arrumadinha, bem mais elegante. Eu amei. Amei. Vou mostrar as costas. Olha só como é atrás. Tão vendo? Pro verão, gente. Isso aqui é uma maravilha. Eu amei. Gente, eu fiz um look aqui com camiseta divertida. Porque eu sou a rainha de fazer isso agora, né, gente? Que tá maravilhoso. Olha só. Como é fácil fazer um estiloso. Um look estiloso com camiseta divertida. Eu tô usando aqui a da... Como é que chama esse cara aqui, né? Bebiota. Bebiota. Tô sabendo bem, né, do Star Wars. E aí, como tem verde, eu coloquei a calça pantalona verde. Que é a mesma da preta, a mesma da beige, a mesma da off-white. Tamanho 38. Ela tá linda. E aqui, tênizinho no pé. Só esse tênis. Tinha que ser um pouco mais de plataformona, assim, ó. Ou fazer a barra, tá? Porque eu tenho 1,63. E a bolsa poderia ter sido branca. Mas o que eu fiz? Eu peguei um verdezinho aqui, um pouco mais claro. E coloquei a bolsa verde menta. Que graça! Saí do óbvio, né? Eu amei. Eu usaria super, assim. Eu amo essas calças. Eu falo, gente, essa calça... Tinha que ter todo ano na CEA, sério. Por quê? Você usa em cima de biquíni, você usa em cima de... Você usa com camisa pra trabalhar. Você usa com camiseta. Você usa com tudo. É a melhor calça que existe, sério. Pra mim, de todas as lojas, é a melhor calça. E eu não tenho essa cor ainda. Quero levar. Deixa eu mostrar as costas. Aí as costas do lookinho. E vamos pro último look. Se inscreve no canal, se for novo ou novo, por aqui. E não esquece de deixar seu joinha, porque aí eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E trago mais pra vocês, além de vocês receberem conteúdos maravilhosos depois que vocês darem joinha, tá? Vai no meu Instagram, Aline Bosco. Rumo a um milhão, galera! Rumo a um milhão de seguidores. Bora lá me seguir e interagir. E, gente, lá no meu Instagram tem um canal, que é o Prons e Links. Canal de transmissão. Que vai ter desapego, a primeira, o primeiro lugar que eu vou postar é lá. Então, entra lá no Instagram e segue. E já entra no meu canal, pra você receber notícias sobre o bazar e sobre o desapego, tá? Os links estão na descrição, no primeiro comentário. Não esqueça de usar o código Aline e o cupom Minha20 acima de 349. Se for gastar menos que isso, use o código Aline e o cupom presente no app, que aí dá desconto sem valor mínimo. Bora lá pro último look! Ai, também tem grupo de WhatsApp Telegram na descrição do vídeo. Gente, fiz um look aqui mais social e eu amei. Mais social, usando a blusinha canelada, que dá super pra fazer. Só que eu tô com elementos mais chiques. Então, vamos lá. Camiseta básica. Vocês verem como dá uma diferença. Eu falei pra vocês, né? Traz uma elegância a mais, esse vivinho aqui de outra cor. Aí, eu coloquei a calça risca de giz. Eu vou falar cor de giz. Risca de giz. Tinha um colete dessa calça bem... Ia ficar bem bonito, né? Eu acho muito chique esse tipo de calça. Me lembra muito nos 90. Ela tem bolsa, ó. Não sei se vocês conseguem ver. As preguinhas aqui dão uma aumentada, né? No quadril. E ela é tipo uma flare. Tão vendo que ela é diferente de uma wide leg? Ela desce um pouco mais justa e ela larga lá depois do joelho. Essa é a tamanho 38, tá? Coloquei a bolsa... Gente, essa bolsa é um chique. Ela traz muita elegância pro look. O chique tá fechada certa, né? Eu não fechei. E ela é bem estruturada. Tudo que é bolsa estruturada, gente, é mais elegante. A sandália é uma preta... Eu não sei se tem no site ainda, mas a sandália é básica, gente. E o look ficou assim... Jogou um blazer aqui em cima, gente. Fica super elegante. E é isso. Esse foi o vídeo de looks. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até esse momento do vídeo, que é provável que você não me abandona antes dele acabar, comenta aí... Aline Risca de Giz. Aline Risca de Giz. Que eu vou saber que você ficou até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!